Fui em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Quem se importará Quem se repara Quem irá reparar O que não ficou Nesse gosto Tão doce e amargo Quanta estrada falta até a próxima parada E essa caminhada eu continuo só Duas digitais tatearam meu coração Que por ali ficou Com toda dor Todo amor Toda paz Toda solidão Com toda dor Todo amor Toda paz Toda solidão Que um dia Me causa Toda Mini Toda solidão E essa caminhada Toda Ana Toda equipe Toda equipe Toda luz Toda luz Toda luz Quanta vida havia entre nós Um destino menino atroz Que leva pra longe Pra onde não se alcança Até conseguir despegar Sua vida da minha Até conseguir despegar Sua vida Até conseguir despegar Sua vida Ah 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 E te ter por perto É como ter um deserto em alto mar E te ter por perto É como ter um deserto em alto mar Foi em uma quarta-feira Saí pra te procurar Mandei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guiar Oxalá quem te mandou Tanto nem uma resposta Tanto nem uma resposta Tanto nem uma resposta Mas um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para raio Vete branca Aça a peixe Abre caminho Bate o li Para raio Vete branca Aça a peixe Abre caminho Bate o li Em uma quarta-feira Saí pra te procurar Tchau